Então é Natal A festa cristã Do velho e do novo Do amor como um todo Então bom Natal E o ano novo também Vou desafiar você Mas tem que dançar MC Sapão Fitrin DJ Detona Vou desafiar você Você diz que sabe dançar Você diz que sabe mexer Vai ter que me provar Eu vou pagar pra ver Você diz que não se cansa Que na balada é a rainha da dança Você diz que sabe dançar Você diz que sabe mexer Vai ter que me provar Eu vou pagar pra ver Você diz que não se cansa Que na balada é a rainha da dança Então pode se preparar Vou pedir pro DJ Soltar um som te chamar A batida é a empolgação Ela desce e vai até o chão É a mistura do elétrico Tamborzão Você diz que rebola Então vai Então vai Então vai Provoquendo ela mexe Então desce Então desce Realmente a rainha Ela acaba comigo Já provou que é top Também tem estilo Quando empina E faz o quadradinho Então rebola Rebolando ela desce Então desce Realmente a rainha Ela acaba comigo Já provou que é top Também tem estilo Quando empina E faz o quadradinho Então rebola Rebolando ela desce Então desce Realmente a rainha Ela acaba comigo Já provou que é top Também tem estilo Quando empina e faz quadratinho Big Frog MC Big Frog, Big Frog MC MC Sapão Vai ter que dançar Vai ter que mexer Vai ter que mexer Vai ter que mexer Vai ter que mexer Vai ter que mexer